A gente brincava numas grandes... era um porto de areia que existia paralelo ao rio, que nem a raia da cidade universitária. Do lado de lá tinha algumas estruturas do mesmo tipo, era de onde se tirava areia e ficava um lago, um grande lago, uma água razoavelmente poluída, mas razoavelmente limpa também, então a gente ia nadar lá. Ali onde é o Cea Gespe hoje, essa região toda para cá, era um campus, era um campus de futebol também, a gente frequentava ali, era bem descampado, tinha muita árvore e tudo. E tinha esses grandes tanques com água e a gente nadava ali. Eu lembro do cheiro da água, tinha um cheiro meio de enxofre, assim. Eu não era muito limpinha, não.